Quanto mais temos, mais queremos. E quando perdemos, damos ainda mais valor a ela. Todos a buscamos de alguma forma. Com ela, vivemos momentos incríveis. E nos dias de hoje, mais do que nunca, entendemos que ela é essencial. Sem ela, tudo perde a graça. Ela não escolhe aparência, cor, gênero ou classe social. Se pudéssemos, presentearíamos pessoas amadas com ela. Até tiraríamos um pouco de nós para poder compartilhá-la. Choramos muito por quem a perde, mas comemoramos quando alguém a recebe. E é também nas delicadezas da vida que entendemos o quanto ela importa. Afinal, é nosso bem mais precioso. De nada adianta o resto sem ela. Nós, aqui no Hospital Pequeno Príncipe, lutamos há 100 anos para que todos tenham acesso a ela. e que possam desfrutar a vida com ela, crescer com ela, mudar o mundo por meio dela. Ela é a saúde. E hoje, desejamos que cada um viva plenamente, com saúde em abundância. A saúde é uma boa 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 bom boa 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 Obrigado.